As coisas estão lá, Diana, pra pôr tudo dentro. Na minha mochilinha, mas eu vou ajeitar pra ficar tranquila. Aí, ó, fazer um videozão da galera aqui agora, massa, tá? É porque eu tava... Eu não queria morar no pé. Aí, galera, como é que tá o acampamento hoje aqui da Tronqueira? Parque Nacional Caparau, lotado. É, hoje é o nascer do sol. Vamos lá. Vamos lá.